Fique ligado no futebol! O Meia Roussain Oa, ex-Roma, é o novo reforço do Al-It-Hadi. O zagueiro Rodrigo Moledo, ex-internacional, é o novo reforço da Chapecoense. Vitória certa a contratação de Carlos Eduardo, que disputou a última temporada pelo Antalias por da Turquia. Vasco da Gama ainda deve premiação de 1 milhão e 200 mil a Ramon Dias e Emiliano Dias por salvar o time do rebaixamento no Brasileirão 2023. O Corinthians oficializa a contratação do zagueiro André Ramalho, que estava livre no mercado após passagem pelo PSV da Holanda. O Atlético Mineiro anunciou oficialmente a contratação do volante Fausto Vera, ex-Corinthias. Thomas Tuchel está interessado em se tornar o novo técnico da Inglaterra. Santos acertou a contratação do atacante equatoriano, Billy Arce. Santos já decidiu o destino do atacante Morelos. O jogador vai atuar pelo Atlético Nacional da Colômbia. O atacante Jan Hurtado, ex-LDU, é o novo reforço do Atlético Goianiense. Flamengo acerta a renovação de contrato com o lateral-direito Wesley até o final de 2028. Fluminense tem interesse na contratação do atacante Dudu do Palmeiras. Real Madrid demonstra interesse em contratar Alexander Arnold e jogador estaria interessado em se mudar. Seu contrato com o Liverpool termina no próximo verão. Hansi Flick deu luz verde para o Barcelona, contrata a Miquel Merino. O West Ham apresentou uma proposta de 30 milhões de euros ao Vila Real pelo atacante Alexander Schorlott. O Bahia está prestes a fechar a maior contratação da história do futebol nordestino. 12 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atacante Luciano Rodrigues.